Olá, eu sou Moniele Barbosa e também faço parte da equipe aqui da TV Fronteira. E a partir de janeiro eu estarei à frente de um telejornal diário que vai trazer para você notícias sobre Fronteira e toda a região. O Fronteira Notícias. E eu conto com o seu apoio e a sua audiência, hein? Fiquem ligados! Fiquem ligados!